Olha o Botafogo chegando pela direita, em cruzamento, primeira trave, o toque de cabeça, estava voltando ali para o Alessandro, bola na área, novamente o toque, gol! Gol! O André Lima do Botafogo no cruzamento que veio da direita, o Botafogo insistiu pelo lado direito do campo e o André Lima de cabeça jogou a bola para o fundo do gol, veja de novo, o Botafogo sai na frente e amplia a vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, um para o Botafogo, André Lima, zero o Emelec, André Lofredo. A sobra ainda é do Emelec, jogada com o Carlos Quinhones, dentro da tabela, voltou para ele, pintou o gol! Gol! O do Emelec, Carlos Quinhones, ele saiu lá na direita, foi tabelar pelo meio, para a festa dos torcedores do Emelec. O Emelec empata o jogo, um Emelec, o do Carlos Quinhones, um para o Botafogo. Fogo! Ou foi do André Lima, veja de novo, tabelinha, aquele tradicional 1-2, né? Olha aí, e o Carlos joga a bola para a rede, tudo igual, André Lofredo. É difícil responsabilizar uma defesa numa jogada tão bonita assim, né? Boa participação aí do Mendoza, boa movimentação do Carlos Quinhones, uma tabelinha com a bola alta, é bem difícil de marcar, né? Primeira bola, passa pelo Quiroz, chega no Mendoza e o Quinhones que havia iniciado a jogada, está dentro da área ali para finalizar. Jogada lindíssima do Emelec. A jogada era perigosa, hein? Depois do que fez o Alessandro. Rapone levantou na área, o toque de cabeça! Gol do Emelec! E é do jogador José Quinhones! Foi lá em cima e de cabeça, o Jefferson ainda tentou, ainda tentou. Veja de novo. Esticou o braço, mas não conseguiu, fundo no gol, virou o jogo do Emelec. Dois para o Emelec. Vivo ainda na Copa Sul-Americana. Um para o Batafogo.